Música Bora falar agora sobre Luizito Soares, o centroavante uruguaio do Atlético de Madrid, que vive os últimos meses de contrato na Espanha. Que o Corinthians tem a intenção de contratar o Soares, isso não é novidade, até o próprio presidente do clube, o Duílio Monteiro Alves, deu uma entrevista afirmando. Mas lá do exterior, mais especificamente de um jornalista espanhol chamado Gerardo Moreno, veio a notícia de que o Atlético Mineiro e o Palmeiras também fizeram proposta a Luizito Soares. A intenção dos três clubes brasileiros era fechar com o Luizito Soares agora e contar com o uruguaio a partir da metade do ano, quando ele deixa de ter vínculo com o Atlético de Madrid. Seria uma forma de gastar menos dinheiro, você não precisaria, por exemplo, desembolsar com a aquisição dos direitos econômicos, bastaria, que não é fácil, pagar o salário e luvas, prêmio pela assinatura do contrato. Mas o Gerardo Moreno, que deu essa boa notícia para torcedores do Palmeiras e também do Atlético Mineiro, jogou um balde de água fria com a informação seguinte. Ele escreveu a seguinte frase, abre aspas, Luiz Soares descartou ofertas de Palmeiras, Corinthians e Atlético Mineiro, além de uma da Arábia, para se concentrar na proposta do Aston Villa. Só para contextualizar para vocês, o técnico do Aston Villa é Steven Gerrard, que já jogou e muito bem com o próprio Luizito Soares nos tempos de Liverpool. Steven Gerrard, que já havia sido fundamental para a chegada do Felipe Coutinho ao clube inglês no fim da semana passada. O Coutinho chegou e já estreou com um gol e com participação em outro gol no empate em 2x2 com o Manchester United. Agora na função de técnico, Gerrard quer voltar a contar com atletas com quem ele se deu super bem dentro de campo. O Luizito Soares é uma alternativa e é impossível concorrer com o time da Premier League. O Aston Villa, que está longe de ser uma superpotência financeira na Inglaterra, tem muito mais condição do que qualquer clube brasileiro. Tchau! Tchau!